Faz um mês e quinze dias E meu amor do meu braço se afastou Ela jurou que me escreveria E nem ao menos uma carta me mandou Esta saudade já não tem mais fim Ausente dela, choro, eu padeço Será que ela esqueceu de mim? Ou será que perdeu meu endereço? Vou te mandar outra cartinha Vou te implorar em poucas linhas Esperarei sua decisão Não seja ingrata, me responda sim ou não Faz um mês e quinze dias E meu amor do meu braço se afastou Ela jurou que me escreveria E nem ao menos uma carta me mandou Esta saudade já não tem mais fim Ausente dela, eu choro, eu padeço Será que ela esqueceu de mim? Ou será que perdeu meu endereço? Vou te mandar outra cartinha Vou te implorar em poucas linhas Esperarei sua decisão Não seja ingrata, me responda sim ou não Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto